Item 8. Processo 48.500.000.477.2017.37. Assunto. Análise do termo de intimação número I-82-2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG em desfavor da OH Sobrado Geradora de Energia Solar SA, com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da usina fotovoltaica UFV Sobrado I. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. A empresa OH Sobrado Geradora de Energia Solar recebeu a outorga de autorização dada por meio da portaria MME 241, de 9 de junho de 2016, para implantação e exploração da usina solar fotovoltaica Sobrado I, com 30.000 kWh de potência instalada e com previsão até 1º de novembro de 2018 para entrada em operação comercial. Esta usina sagrou-se vencedora do leilão 9 de 2015, denominado 2º Leilão de Energia de Reserva de 2015, com início de suprimento estabelecido para 1º de novembro de 2018. A partir da análise obtida durante o processo de fiscalização do empreendimento, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, decidiu pela lavratura do Termo de Intimação 1082, de 2017, em 29 de novembro de 2017, a OH Sobrado Geradora de Energia Solar, SA, notificando-a a respeito da proposta de aplicação da penalidade de revogação da outorga, por concluir que a empresa não reunia condições para implantar a usina contratada. Em 22 de dezembro de 2017, a empresa manifestou-se ao TI, argumentando o quanto à viabilidade da implantação da usina e solicitando o arquivamento da proposta de revogação da outorga. Em 21 de fevereiro de 2018, a fim de subsidiar a decisão pela diretoria da ANEL, quanto às manifestações recebidas pela empresa, a SFG emitiu a nota técnica 7 de 2018, concluindo pela manutenção da proposta de revogação da outorga. Em 28 de maio de 2018, por meio do Memorando 165 de 2018, a assessoria do então diretor-relator da matéria solicitou nova avaliação da SFG quanto às informações de entrada de um novo sócio no projeto, trazidas pela empresa na carta sem número de 18 de maio de 2018, caracterizadas como fatos novos. Em 31 de julho de 2018, após recebimento e análise de diversos documentos apresentados pela empresa, a SFG encaminhou nota técnica 35 de 2018, concluindo pela viabilidade do plano de transferência do controle societário da empresa OH Sobrado, geradora de energia solar SA, apresentado como alternativa à revogação da outorga da usina solar fotovoltaica Sobrado 1. Em 27 de agosto, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria, que o artigo 4ºC da Lei nº 9.074, que foi incluído pela Lei nº 13.360, de 2016, permite ao concessionário apresentar planos de transferência de controle societário como alternativa à existição da outorga. No caso, a área técnica atestua a viabilidade do plano, de modo que a Procuradoria opina pela suspensão do processo de revogação da autorização, sem prejuízo de sua retomada, caso a transferência de controle não se concretize. Trata-se da proposta de transferência do controle societário da empresa OH Sobrado, geradora de energia solar SA, apresentado como alternativa à revogação da outorga da usina solar fotovoltaica Sobrado 1, em manifestação ao TI 1082, da SFG. O artigo 4ºC da Lei nº 9.074, de 1995, prevê a possibilidade de concessionário, permissionário ou autorizatário de serviços e instalações de energia elétrica apresentar plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga, conforme regulação da ANEL. artigo incluído pela Lei nº 13.370, de 2016. consta aqui o exerto da lei retrocitada. Tendo em vista que não há regulamentação específica publicada pela ANEL, a SFG, buscando a melhor forma de aplicar a lei em conformidade com a regulação do setor elétrico, entendeu que, para um plano de transferência de controle societário, seja habilitado como alternativa à extinção da outorga, este deve demonstrar, primeiro, compromisso real de assunção de novo controlador com prazo factível para a conclusão da operação societária e, dois, compromisso real de capacidade técnica e financeira para a viabilização do objeto da outorga. A SFG, por meio da nota técnica 35 de 2018, avaliou e detalhou todos os pontos do plano de transferência de controle societário apresentado pela empresa de forma a verificar a factibilidade dos compromissos a serem assumidos. Foi apresentado o contrato celebrado entre a Origins Invest, atual controlador, e a Prisma Hélio, Fundo de Investimentos em Participações Infraestrutura, e Prisma Hélio II, Fundo de Investimento em Participações Multistratégicas, futuros controladores, para a aquisição da totalidade do capital social da OH Sobrado, geradora de energia solar. Com relação ao arranjo financeiro, consta a informação de que o novo controlador tem disponibilidade para aporte de recursos necessários à implantação da usina solar fotovoltaica Sobrado I, e de que está buscando, em paralelo e sem prejuízo do avanço de desembolsos próprios necessários, financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Avaliou-se que a empresa possui uma estruturação financeira considerada adequada, na medida em que, além de afirmar que dispõe do capital necessário para realizar as obras de sua responsabilidade, sobretudo com a liberação de recursos do financiamento a ser aprovado pelo BNB, está na iminência do recebimento da receita de venda de energia das usinas solares fotovoltaicas Angico e Malta, que estão em estágio final de implementação. Com relação aos serviços e equipamentos da obra, foi apresentado cópia do contrato de EPC, Engineering Procurement and Construction, incluindo estudos e projetos de engenharia, implantação, fornecimento de materiais, fornecimento de equipamentos, gerenciamento, construção, testes e comissionamento, firmado com a WEG Energia, em junho de 2018. Cópia do contrato de fornecimento do transformador elevador, firmado também com a WEG, e cópia da ordem de compra assinado pela OH, sobrado relativo ao transformador elevador. No que diz respeito ao acesso e conexão, a empresa apresentou cópia do parecer de acesso emitido pela Coelba, cópia dos contratos de conexão e uso dos sistemas de distribuição, CCD e CUSD, firmados também com a Coelba, além de cópia do contrato para a construção das instalações de transmissão necessárias à conexão da usina à rede da Coelba, firmado com essa mesma concessionária de distribuição. No tocante à situação fundiária, foi encaminhada cópia da escritura de propriedade diária, onde será implantado o empreendimento em nome da empresa CER, Sistemas de Energia Renovável Limitada, acionistas da OH, sobrado geradora de energia, e contrato de arrendamento da mesma área, firmada com a OH, sobrado geradora de energia. Quanto à área relativa à linha de transmissão de interesse restrito, linha de transmissão M69KV, com cerca de 200 metros de extensão, em circuito simples, interligando a subestação elevadora ao seccionamento da linha de transmissão Serra Branca Remanso, de propriedade da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, foi informado que a estratégia do novo controlador é solicitar declaração de utilidade pública à ANEL em breve, tão logo conclua o projeto das instalações de interesse restrito, que está em fase final de implantação. Quanto ao licenciamento ambiental, comprovou-se emissão de autorização de supressão vegetal e licença ambiental de instalação, nos termos da portaria 15.421, do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, restando pendente apenas a emissão da LI para a linha de transmissão de interesse restrito, como eu já falei, uma linha de apenas 200 metros. Ainda que a data prevista pela empresa para início da operação comercial seja com atraso em relação ao início de suprimento, previsto para 1º de novembro de 2018, que foi estabelecida no Leilão de Energia de Reserva, a nove de 2015, verifica-se que o prazo proposto de 12 meses é inferior ao cronograma original de um ano e 11 meses estabelecido pela portaria 241 de 2016. Pelo exposto, o plano de transferência de controle societário demonstra viabilidade de troca de controle, demonstrando-se compromisso real de assunção de novo controlador com prazo factível para a conclusão da operação societária por meio de contrato vinculante, celebrado e real capacidade técnica e financeira para a viabilização do objeto de outorga pelos novos controladores. O benefício dessa medida é a efetiva implantação da usina Sobrado I, outorgada em razão da comercialização de energia do futuro empreendimento em leilão de energia de reserva, promovido para aumentar a segurança do sistema interligado nacional. Resta, então, atendido o parágrafo I do artigo 4C da Lei nº 9.074, de 1995. Considerando os termos do parágrafo II e III do artigo 4C da Lei nº 9.074, de 1995, caso o plano de transferência de controle societário seja aprovado pela diretoria da ANEL, o processo de revogação da outorga deve ser suspenso por prazo definido e, após a efetiva transferência do controle societário dentro do prazo definido, o processo deverá ser arquivado. Caso a transferência societária não seja finalizada no prazo estipulado, o processo deve ser retomado para continuidade da instrução da proposta original de recomendação de revogação da outorga. Por fim, apesar de não efetuar revogação e nem tratar desse processo de anuência para alteração do cronograma, é possível sinalizar que, enquanto o andamento das ações de implantação do empreendimento a ser acompanhado pela SFG demonstrar viabilidade e diligência dos empreendedores, não há motivo para a ANEL aplicar penalidades mais gravosas. tais como a revogação da outorga ou a resolução do contrato de energia de reserva, SER, devido ao atraso nos marcos do cronograma de implantação. Isso pode dar aos agentes maior segurança de que o SER continuará existindo enquanto se mantiver uma avaliação positiva sobre o andamento das ações para a implantação dos empreendimentos mesmo com atraso, sem expor a ANEL a uma alteração de cronograma imotivada ou ao compromisso de afastamento definitivo de certas penalidades regulatórias. Assim, diante do exposto e análise do que consta dos autos do processo 48.500.00477, de 2017, voto por aprovar o plano de transferência do controle societário da empresa OH Sobrado geradora de energia solar, apresentado como alternativa à revogação da outorga da usina solar fotovoltaica Sobrado I. Suspender por 60 dias o processo com proposta de revogação da outorga da usina Sobrado I, ficando estabelecido o mesmo prazo para a comprovação da efetiva transferência do controle societário da Origins Invest para a Prisma Hélio Fundos de Investimentos em Participações de Infraestrutura e Prima Hélio II, Fundo de Investimento em Participações Multistratégia. Devolver após a deliberação os autos do processo punitivo, objeto do termo de intimação 1082, à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração e autorizá-la a proceder o arquivamento do mesmo após a comprovação da efetiva transferência do controle societário. Caso a transferência de controle não se concretize no prazo definido, a SFG retomará os autos do termo de intimação com a proposta de revogação da autorização para implantação e exploração da usina solar fotovoltaica, sobrado 1. Para a decisão final por parte da diretoria ecologiada, é o voto. Em discussão... Bom, só queria... Só uma dúvida, doutor Sandoval. No item 26, a gente considerando os termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 4C da Lei nº 9.074, caso o plano de transferência de controle societário seja aprovado pela diretoria da NEO, o processo de revogação de autógrafo deve ser suspenso. Automaticamente, quando a gente anui uma transferência, a questão da revogação das penalidades, ela é imediata? No dispositivo, a gente coloca que a gente vai suspender por 60 dias e, caso haja a transferência, a gente retomaria o prazo e, automaticamente, suspenderia todas as penalidades. Se eu entendi bem a dúvida, o processo está suspenso por 60 dias. Nesse período, estão suspensas a aplicação de penalidades. Fim dado o período de 60 dias e, havendo a transferência do controle, a pergunta é se ainda permaneceria ainda a empresa original passível de penalidade? Essa é a questão? Eu, de fato, não teria... acredito que sim, não é isso, Marcelo? Você pode executar as garantias penalidades de multa de 63, mas pressupondo um processo ainda, não nesse caso. Ah, perfeito. Mas, se nesse caso aqui, doutor Escalante, se a gente deixa considerando que a SFG ocorrendo, ela arquivará o processo, a gente não estaria já decidindo de mérito a decisão de não trazer essas punibilidades? Não, porque o objeto desse processo é a aplicação da penalidade de revogação e autorização. Então, você extingue esse processo, não tem a penalidade mais grave. Agora, não impede que a SFG e outras áreas apliquem penalidades contratuais e regulatórias da 63. A diretoria pode deixar claro sem prejuízo também de apuração de eventuais penalidades para a empresa que está transferindo a autórgada. Aí, a discussão da garantia e a discussão de proibição de contratar com a União. Mas isso vai ocorrer em um processo novo que vai ser instaurado. Aí é que vem a pergunta. Essas duas penalidades, por uma questão legal, elas são atreladas à declaração de caducidade, correto? A declaração de revogação da autórgada, correto? Ou não? Não necessariamente, senhor presidente. Elas podem correr paralelas. Só para entender. Quais duas penalidades? A garantia e a multa contratual. É, garantia e a multa contratual e a multa contratual entende-se a não-contratação com a União por um determinado pedido. É, não necessariamente a proposta de ser revogada ou dada à caducidade. Você pode dizer que está a garantia isso no processo. Aqui a proposta é transferir para uma outra empresa sem prejuízo da empresa originária ser submetida a essa questão das penalidades contratuais e regulatórias. Isso aí vai ter que ser instaurado um processo para a discussão. É, eu, doutor Efraim, eu, agora, eu entendi bem a pergunta. Acho que estava com outro entendimento no primeiro momento, mas, de fato, nós temos, inclusive aqui exemplos que nós já deliberamos nesse sentido. É claro que, num primeiro momento, a preocupação aqui da área e atendendo ao dispositivo legal é que achamos uma solução para a implantação do empreendimento. É o que, aparentemente, aqui está sendo encaminhado. É claro que isso haverá necessidade de uma confirmação no prazo que foi definido. Não obstante, a responsabilidade do agente por contratar com a administração pública e não a de implir, ela também terá que ser verificada. O que nós podemos avaliar aqui e temos feito assim em alguns outros casos é avaliar a conveniência e a oportunidade de já colocar aqui no dispositivo que a SFG já, enfim, avalia, instrua um processo para apurar as responsabilidades do agente podemos deixar isso de forma explícita ou dentro do rito ordinário a área tem essa competência e ela já faça isso. Mas era mais prudente desse comando quando do deslindo dessa questão. Isso, exatamente. Transfere, não transfere, naquela oportunidade da sua comando. Perfeito. É porque a gente ainda tem um segundo momento de análise da questão da anuência da transferência ou não. Eu tenho outro ponto que eu gostaria de confirmar para ver se eu entendi bem. A gente está aprovando um plano de transferência que tem um cronograma dentro dele, mas a gente não está aprovando o cronograma ainda. Não está alterando o cronograma. Aí vai ter um outro processo caso a transferência se conclua, aí teria um novo processo para a gente alterar o ato de autônomo. No processo de transferência que já faz análise. Aqui, na realidade, o processo... Vamos por partes. Houve a apresentação de um plano de transferência. A SFG, ao avaliar o processo, e aí eu queria até nesse momento aqui lembrar aqui da necessidade de uma padronização entre a instrução de processo de geração e transmissão. Na transmissão, essa avaliação é feita pela área de concessão. Então, aqui foi feita pela área de fiscalização. Já aconteceu em outros momentos, então, mas isso é uma questão interna que nós vamos depois endereçar. Mas aqui, a questão aqui, doutor Limpe, está sendo proposto um plano de transferência. Esse plano de transferência vai ser avaliado pelas áreas, pelo período de 60 dias, e passado esse tempo é que o processo será trazido para a anuência da diretoria. Aí é que vai ser tratado a questão do cronograma. Nesse momento, a gente analisará um novo cronograma ou a manutenção do cronograma? A SFG está aqui especificamente com o contrato de energia de reserva. Eu gostaria de pedir aqui uma complementação aqui da área técnica. Bom dia. Pois não, Antônio Val. Essa dúvida trazida pelo diretor Limpe, Leonardo, na realidade, nós estamos aqui aprovando um plano de transferência. É isso. E a verificação da eficácia do referido plano será avaliado em até 60 dias. Deixa eu só contextualizar um pouco a questão. Esse processo entrou em uma campanha de fiscalização e nós identificamos que era inviável, por isso iniciou-se um processo propondo a revogação. No meio do caminho apareceu um novo grupo empreendedor que tinha condições de fato de implantar o empreendimento. Essa conversa ocorreu em maio. Na ocasião, quando nós avaliamos essa proposta em maio, é porque ele sinalizava que em até 60 dias ou a gente arquivava o processo aprovando já a transferência ou ele já iniciaria obras. Esse é um empreendimento que tem um prazo muito rápido de construção. Cerca de cinco meses ele está executado. Então, na ocasião, a gente sugeriu que recomenda que em 60 dias ou suspende até comprovar essa transferência ou o processo vai correr naturalmente sinalizando a obra. A gente tem condição inclusive já de arquivar esse termo de intimação. Por culpa das mudanças na diretoria, os prazos para redistribuir um novo relator. Esse processo se estendeu até agora, sendo que a gente já tem de fato a finalização de início de mobilização de obras que já ocorreu no mês passado e o processo já está na SCG para poder aprovar a transferência e efetivar a transferência. Então, na verdade, já temos os dois fatos que nós, na ocasião, quando avaliamos, identificávamos só isso, já nos bastaria para arquivar esse processo. Então, com essa sinalização já de obra, por exemplo, a gente já teria de sinalizar não, pode arquivar, não precisaria nem aguardar concluir a transferência. Agora, a discussão do cronograma é uma avaliação da SCG. Por parte, nós não temos mais alterados os cronogramas porque não tem de fato nenhum motivo para justificar essa alteração. O atraso observado de fato é por responsabilidade do agente. E esse caso ainda tem uma característica muito peculiar. os compromissos comerciais e de outorga dele é para início da operação em novembro. Como ele já iniciou a obra e é um empreendimento que se constrói muito rápido, enquanto durar esse processo todo, ele já estará pronto quando a gente concluir uma instrução de alteração de cronograma. Então, cerca de cinco a seis meses é um prazo de implantação do empreendimento desse. É exatamente essa a minha dúvida. O início de suprimento do contrato de energia de reserva é 1º de novembro de 2018. Ele permanece com essa responsabilidade de vender o contrato. A gente não está afastando essa responsabilidade. E aí tem todas as consequências comerciais, inclusive, ele tem que repor o lastro e permanece plenamente. Perfeito. que eu gostaria de parabenizar o relator pela condição do processo e pelo esforço que a gente vem fazendo para salvar empreendimentos renováveis, porque o que a gente quer é esse megawatt na rede no menor prazo possível. Então, observando a legislação, observando a regulamentação, o que pudermos fazer de ação para salvar empreendimentos renováveis, nós iremos fazer. E esse processo é um bom exemplo disso. A geração fotovoltaica é uma geração limpa e ela está adentrando na nossa matriz, aumentando o nosso potencial e aumentando o viés renovável da matriz elétrica brasileira. E associado à fotovoltaica, eu lembro, senhores diretores, a questão das grandes hidrelétricas, as grandes hidrelétricas que têm papel importante na matriz de geração do Brasil. E nos últimos anos, principalmente em razão do crescimento acelerado dessas fontes renováveis intermitentes, como é que estamos tratando aqui nesse momento de uma fonte fotovoltaica associada às fontes eólicas que já se consolidam na nossa matriz, essas fontes renováveis de geração de base, elas se mostram ainda mais relevantes. As usinas hidrelétricas representam hoje 65% da nossa matriz. e eu diria aos senhores diretores que a construção não basta só construir grandes hidrelétricas, é importante ter hidrelétrica com reservatório de acumulação, pois essa discussão sobre a implantação de aproveitamentos, de grandes aproveitamentos de geração com capacidade de regulação, ela precisa ser enfrentada pela sociedade brasileira. E a fonte hidráulica tem papel primordial na matriz elétrica nacional e não investir nesse recurso torna cada vez mais complexa a operação do sistema interligado nacional. Então, sobre o ponto de vista operacional, a geração hidráulica tem característica única, ela consegue atender bem a geração de base como também os períodos de ponta em que se precisa de uma resposta rápida para atender a elevação da carga. Então, outras formas de atender a ponta são mais caras do que a hidráulica, podemos usar outras fontes e com o avanço dessas fontes intermitentes, eólica, novamente eólica e solar, então cada vez mais para a operação do sistema nós precisamos dessas usinas para atender ponta com resposta rápida para aumentar a geração, para igualar a carga e estabelecer um nível de frequência e assim estão alcançando o equilíbrio dinâmico do sistema interligado nacional. Só para corroborar com o que o nosso diretor-geral coloca é parabenizar o doutor Sandoval porque a finalidade da agência é pavimentar o caminho para a gente ter uma matriz energética cada vez mais renovável, mas ao mesmo tempo que nos possibilite segurança. E nesse mesmo sentido o doutor André Peptoni coloca sobre as questões das hidráulicas que a agência ela tem esse papel de incentivo e de viabilidade desses projetos. Essa semana eu fui em estado no estado de Rondônia sobre uma usina chamada Tabajara que já está em um processo de estudo há mais de 10 anos. E aí, querendo ou não, como é uma usina que tem muitas questões ambientais indígenas, as pessoas já acabam por estar a gente e aí, naquele momento a agência não liberou ainda o leilão e aí a gente colheu as informações o que verdadeiramente não procede. É uma usina lá em Machadinho do Oeste uma usina de uma potência de 400 megas que participa Eletronorte, Furnas, Eno do Brasil, a JGP Consultoria e Participações eu até puxei aqui a explicação que o Ministério me deu e me permitam colocar para vocês no despacho de 232 de 25 de janeiro de 2017 a ANEL já conferiu o aceite aos estudos ou seja, já conferiu todo o aceite e o que travou naquele momento aí vem aquela grande discussão doutor André a gente está de janeiro de 2017 e a gente já está com licenciamento ambiental extremamente moroso em que nesse exato momento em que o país autoriza despacho em usinas térmicas com CVU a partir de 765 a gente tem o nosso nossos sistemas de licenciamento ambiental de tal forma que prejudicam hoje a gente ter uma matriz renovável principalmente nessa área hidrelétrica em que a gente tem usinas prontas para serem leiloadas que essa usina de Tabajara estava pronto para entrar no leilão de geração agora mas o IBAMA não conferiu o aceite aos estudos o que já me alegrou no sentido de que o IBAMA a tanto eletronorte que conduz esse processo já entregou todas as as condições que foram colocadas no IREMA pelo IBAMA e a gente acredita que entrará nesse próximo leilão de geração que ainda estaremos lançando o edital então a gente observa hoje que tanto o IBAMA quanto o FUNAI está sendo um empecilho tão grande para esses empreendimentos hidrelétricos no país sobretudo na região amazônica e a gente observa também que a agência vem cumprindo o seu papel então nem de longe a gente pode alegar em momento algum que a agência não vem cumprindo o seu papel no sentido de viabilizar todos os empreendimentos de tal forma que eles entrem nos leilões de geração e a gente observa aqui em todos os nossos julgamentos no sentido de salvar não só geração mas também nessas linhas de transmissão indo ao extremo essas questões de anuência tentando salvar empreendimentos como a gente está fazendo lá tentou fazer com o EletroSul e não deu certo mas a agência foi até o limite do necessário e aí possibilitando agora caso o MME concorde a gente está lançando aí no próximo leilão de transmissão aquele pacote lá do sul do país Perfeito diretor Efraim me associo às suas considerações e acho importante sinalizar que o ideal é a gente o setor elétrico brasileiro utilizar simultaneamente todas as fontes disponíveis e oferecer ao consumidor de energia um mix adequado combinando segurança combinando preço e combinando benefícios ambientais então de novo só parabenizo o diretor Sandoval pela sensibilidade que está tendo na condução desse processo onde a gente trata da possibilidade de inviabilizar um importante parque solar fotovoltaico e também de novo me associar à manifestação do diretor Afraim onde a gente precisa fazer esse mix adequado de fonte intermitente com fontes hidrelétricas bom tem só uma complementação na verdade uma pequena sugestão diretor Sandoval se me permite no voto estou com dúvida se não valeria a pena a gente deixar uma observação de que ficam mantidas inalteradas as obrigações do contrato de energia de reserva como o prazo de 60 dias extrapola a data de início do suprimento e como tem um cronograma mesmo que nós estejamos aprovando mas tem um cronograma com uma data posterior à data senão poderia gerar uma dúvida quanto às obrigações eu questiono na forma de sugestão talvez colocar uma observação no texto mesmo acho que nem precisaria no dispositivo acatado acho que vale a pena sim eu vou alterar aqui o voto achar aqui o local adequado para colocar essa observação muito obrigado em votação acompanho o relator juntamente com a sugestão do doutor Rodrigo Linde também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o plano de transferência do controle societário da empresa OH Sobrado geradora de energia solar SA apresentando como alternativa a erogação da usina fotovoltaica Sobrado 1 e os demais itens nos termos do dispositivo de voto proferido pelo relator próximo item E aí E aí